Esta é a parte 3 de uma série sobre a história cultural de uma guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial e o que ela fez com o mundo. Essa guerra não só ocasionou a morte de 1% da população humana, mas a morte de um bocado de crenças que mal e mal mantiveram coesão social até então. A crença numa ordenação divina da natureza, por exemplo, na coerência dos desenvolvimentos históricos rumo a um progresso das nações e tal, na garantia da perfectibilidade e racionalidade humana. A Primeira Guerra dá início a várias crises e certo clima de fim de mundo do qual a gente nunca se livrou. Pensadores do Império Austro-Húngaro, de que estamos tratando, deixaram contribuições preciosas para a gente entender crises que ainda são nossas crises. Vamos lá, Freud. No momento em que o Kafka estava escrevendo seus diários e lançando como escritor, o Freud já estava comemorando 25 anos do movimento psicanalítico. A gente vive ouvindo Freud como alvo de chacota, como psicólogo ultrapassado que ligava todos os distúrbios possíveis da sua mente a sexo, mas a sua influência sobre a história da cultura, sobre a concepção que se tem da mente humana, talvez seja maior do que de qualquer pessoa que pisou no mundo desde então. Freud hoje é muito mais lido por filósofos interessados no desenvolvimento cultural do mundo desde a Primeira Guerra Mundial, e eu tento aqui ser o mais sucinto possível para explicar como um psicólogo, estudando a mente humana e propondo novas teorias sobre a consciência, que se transforma no importante crítico da civilização, das tradições religiosas e das contradições mesmo dos projetos coletivos da raça humana. É um caminho longo, mas com utilidade prática, que nos coloca em contato com teorias esclarecedoras de quem somos, dos bastidores das nossas próprias mentes, e a primeira parte eu vou chamar de O Ego Não é Senhor em Sua Própria Casa. O ano é 1885. O Kafka tinha dois anos de idade quando Freud ingressou no seu primeiro trabalho mesmo como analista, como uma espécie de assistente de um francês chamado Jean-Martin Chacot, que foi o criador da Neurologia Moderna. O trabalho de um analista naquela época e agora até, era o de receber pacientes com transtornos dos mais variados possíveis e fazer por essa pessoa o que ela não dava conta, interpretar a sua mente complicada, os motivos ocultos que a fazem agir da forma que age. O método para se enxergar essa resposta, que diabos você faz para descobrir essas verdades sobre os pacientes que nunca você viu na vida, é o que divide os profissionais da área até hoje, é o que é mais difícil. A neurologia daquela época em que Freud era aprendiz já tinha passado por alguns avanços, então a esclerose múltipla e o mal de Parkinson acabavam de ser identificados e começavam a ser estudados de fato. A histeria não era mais tratada como o mal psicológico das mulheres, como o preconceito do passado ditava. Então Freud não inventou a psicologia, tampouco ele foi responsável por todos os seus avanços, como vários documentários de TV dão a entender. Mas ele formulou uma visão muito nova da mente humana a partir das descobertas feitas com base nesse aprendizado inicial com Charcot e num método alternativo de análise, a chamada terapia da fala, criada por um outro companheiro de trabalho seu, o Josef Koya. Sabe aquela cena de uma pessoa deitada no divã olhando pra cima e o psicólogo sentado numa poltrona do lado anotando o que ela fala por uma hora? Então essa é a terapia da fala. Como paciente você deita no divã pra não ter que olhar na cara de ninguém no fundo, mas existem análises que você tá numa cadeira também, e você nesse caso pode estar sozinho com a sua mente, ouvindo as perguntas da pessoa que tá te analisando e abrindo seu coração, expressando tudo que você não consegue expressar quando tem gente olhando pra tua cara e no turbilhão dos eventos do seu dia a dia. Pacientes históricas desse método muitas vezes descobriram que só precisavam ser guiadas por um psicólogo pra organizar suas mentes. A cura vinha dessa abertura da pessoa à sua própria realidade, aceitação da sua verdadeira constituição mental e até a aceitação de que ela é falível, como qualquer ser humano. E aqui eu abro parênteses. Pense que estamos na Europa Central de 1900, uma sociedade bem mais restrita que a nossa, cheia de pudores morais e sexuais, em que mulheres de classe média e alta viviam praticamente aprisionadas em casa. Pois é, quase todas as pacientes desses psicólogos iniciais eram mulheres de classe média e alta. Há um bocado pra se falar sobre esse assunto, mas esse dado foi decisivo pros desenvolvimentos iniciais da psicanálise como ciência. E o objetivo desse método deu tão certo, porque ele era pé no chão. Ele não tentava projetar nas pacientes sonhos de perfeição humana, nem influenciar as opiniões de ninguém. Assim, a função do analista pro Breuer e pro jovem Freud era de esclarecer a paciente sobre a realidade da sua vida. Permitindo que ela se tornasse uma membro ativa da sociedade com alguma satisfação no que estivesse fazendo. Fosse como filha, como mãe, como trabalhadora, como solterona, como mulher casada. Desde esse comecinho da psicanálise, a tarefa a se cumprir era impessoal e relativamente despretensiosa. Ela dizia, lide com a verdade da sua própria vida sem ilusões, seja justa com você mesma. Em resumo, a clínica da psicanálise era um refúgio da violência, das disputas e das pressões do mundo exterior. Era um lugar pra você organizar suas ideias. E funcionou pra muita gente. Funciona até hoje. O Breuer e o Freud construíram carreiras respeitáveis a partir disso. Mas é claro, essa história não vai terminar com um final feliz. O Freud começou a identificar certas coisas no comportamento das suas pacientes que o forçou a esboçar um modelo menos convencional de como a mente funcionaria. Aqui surge o modelo topográfico da mente, o primeiro conceito que nos interessa. Imagina a sua mente como uma casa. Tem sempre um cômodo onde você passa a maior parte do dia, seja o seu quarto, seja o lugar onde você trabalha. Tanto faz. Ali está o centro das operações, onde você mantém as coisas que usa sempre, que precisa pra realizar as suas atividades principais. O Freud vai chamar isso de consciência. Até aquele momento o modelo de mente humana das ciências e da filosofia até meio que parava por aqui. O seu ego seria o conjunto de bobagens que você acredita, tudo que você conhece, acha que conhece e duvida. Isso é o que te constitui, que te transforma num eu e o resto são forças exteriores influenciando sua vida. Só que Freud vai além disso dizendo que existe uma pré-consciência também, em grande medida um correlato da memória. Esses são conteúdos que te constituem também um espaço na sua mente que guarda memórias, que guarda sonhos antigos. Você vai andar por alguns corredores e demorar um tantinho mais pra resgatar esse material, e isso só se alguém te perguntar a respeito, ou se você precisar mesmo gastar energia pra ir atrás dessa informação. E aí que entra o melhor. Existe um porão também. O inconsciente. Lá residem coisas que você não acha, mas que fazem parte de você. Memórias traumáticas ocultas. Uns podres que você jamais assumiria sobre si mesmo, caso contrário não conseguiria nem levantar da cama todo dia. Esses conteúdos eram o que o jovem Freud começou a descobrir sobre as suas pacientes iniciais durante a atividade clínica. Quase sem querer até. E uma vez que através de terapia conseguia-se abrir certas portas pra inconsciência, aí sim o Freud começou a achar cura pra vários problemas, como se teria depressão, fobias, paranoia, impedimentos de fala até. O processo terapêutico nem era, nem deveria ser algo fácil. Somente com o investimento de um analista imparcial, estritamente profissional, além de pacientes dedicadas, algo seria desenterrado e levaria a uma cura. A descoberta do inconsciente, como a gente vai ver, é essencial para a criação da cultura do século XX. Logo, artistas e cientistas começaram a ir além da mente humana individual para pensar o inconsciente de épocas, de países inteiros, no que havia de oculto operando nos bastidores das sociedades e fazendo as pessoas agirem contra sua vontade consciente, contra a moral, contra a decência naquele mundo cada vez mais insano, violento e incoerente que era o mundo da Primeira Guerra Mundial. As artes das vanguardas também são impensáveis sem uma noção de uma lógica alternativa e até selvagem operando por detrás das nossas mentes racionais, das máscaras de normalidade que a gente veste na vida cotidiana. Em suma, Freud e seu método topográfico inicial deram vazão a minha interpretação muito menos romântica e mais científica da mente. Não somos os seres humanos racionais e controlados que os seus antepassados achavam, mas a gente tem coisas animalescas, ocultas, até insanas nos movendo. E Freud não parou por aí. A cada novo livro, a cada novo paciente, ele soltava umas interpretações que punham todo mundo de cabelo em pé. Houve um momento, em que eu quero me focar por um instante, onde ele ofereceu provas da sexualidade infantil, baseado em coisas que tirou da mente de sua clientela. Pois é, aquele médico contou para pais e mães avisados que crianças pequenas não raramente estimulam seus genitais entre os 18 e 24 meses de idade. Assim como cachorros e gatos fazem. E chegou a uma teoria importante acerca do desenvolvimento inicial humano e do princípio do prazer. É que eu chamo a parte 2 de Complexo de Édipo. E você vive no Brasil de 2022. Você sabe que a ideia de que crianças são seres sexuados fazem o vovô e a vovó perderem o sono, até os influencia a voltar no primeiro psicopata que defende pautas a favor de um modelo de família que nunca existiu. Agora imagina o império astro-húngaro, em 1900. A viena monarquista e ultracatólica, mesmo a sua comunidade científica, preferiu reafirmar o mito da pureza infantil e acabar com Freud. Ele era constantemente ridicularizado em jornais e a cada livro que lançava praticamente. Faltou honestidade nos seus críticos iniciais para entender que o que o Freud fez não foi sexualizar corpos infantis como um pervertido qualquer. O que ele fez foi reinterpretar a formação da libido e da mente adulta, descobrindo algo que hoje, no século 21, deveria ser bem razoável. Que é totalmente anticientífico você achar que a criancinha inocente se transforma um passo de mágica naquele adolescente espinhento, boca suja, que passa horas no chuveiro engravidando um frasco de xampu. A puberdade não é a entrada mágica da concupiscência no caráter humano, como as religiões dizem, mas algo que vem da programação genética que a gente carrega dentro de si. O que é sexualidade em membros adultos de cada espécie se encontra em forma embrionária nos seus filhotes e se desenvolve em ligação direta com os nossos instintos básicos. Eu chamo aqui de instintos respostas ao mundo exterior que não precisam de treinamento, que você realiza no automático. Então, se uma espécie sobreviveu à evolução das espécies até aqui, é porque deu conta de que passa os filhotes com o instinto da fome, por exemplo, de forma que esse instinto ative sempre que os bichinhos precisem de alimento para desenvolver novas células e tecidos. O tal filhote vai saber o que fazer quando encontra a teta da mãe, isso é uma programação instintiva atuando. Nesse cenário, há três possibilidades só. Primeira, o bicho vai encontrar alimento e sentir prazer até estar saciado e parar de mamar. Segunda, o bicho vai passar fome e sentir desprazer que o moverá a ir atrás de alimento onde ele conseguir encontrar. E três, o bicho vai ter nascido com defeito, bugado e seu princípio de prazer não vai ativar seus instintos e ele vai morrer. O princípio de prazer assim é a lógica por trás dos instintos, a forma primordial que Freud pensou para interpretar a mente animal e a mente humana. Você tem prazer em instintos ligados à nutrição, que se desenvolve a um formato mais refinado ligado ao avô último de cada indivíduo dentro da sua espécie, que é reproduzir-se, passar os genes da espécie para frente. E prazer, o princípio do prazer, é um mecanismo que deveria fornecer o motivo subjacente de cada sonho que temos, de cada ação que tomamos. Mas a espécie humana funciona um pouco diferente disso. Se como os outros animais a gente tivesse se guiado pelo princípio de prazer desenfreado, nós seríamos um monte de psicopatas transitando por aí numa guerra eterna, querendo tudo que existe de bom só pra gente. Nem cachorro faz isso, os cachorros se organizam também, tem hierarquia, etc. Não existiria civilização, em outras palavras, o tipo de sociedade que a gente tem hoje. E aqui começa a história do complexo de Édipo. Freud conta uma história que pode ser pensada como um quadro gramático, não como um episódio que acontece e arrisca com cada criança no planeta Terra. Então me dá dois minutos que eu explico. Quando uma criança de colo vai ganhando os primeiros lampejos de consciência, a mãe dela, ou a babá, ou a avó, até o parceiro amoroso do pai que dá mamadeira e afeto pra essa criança, tanto faz, essa figura materna é aquela figura que tá sempre lá pra saciar seus desejos animalescos imediatos. A saciação da fome, a necessidade de limpeza da fralda, de calor, qualquer coisa que inicialmente gera um desconforto e é resolvido por essa figura mágica. Se você já viu a rotina de gente cuidando de criança pequena, você sabe que elas vivem num estado de alerta constante, esperando aquele momento que a criança vai querer explodir, e uma vez que uma criança grita, ela não vai parar até você descobrir o problema dela e resolver. Isso é o ser humano em seu formato original, uma bomba relógio, uma bomba de extintos desenfreados. Com o tempo, essa criança entende o que é essa figura materna que estende o seio ou a mamadeira pra ela, que a aconchega nos braços. Ela desenvolve ternura e identificação única com essa figura. Pro Freud, a relação original com esse ser humano que zela pela criança será o modelo pra qualquer relação afetuosa posterior. Se os genitores falharem nesse momento, esquecem. Um monte de neuroses é o que espera esse projeto de pessoa na idade adulta. A figura materna é o primeiro objeto autêntico de afeto que sacia todos seus problemas, e quando chega no berço, ela elimina todo desconforto, todo desprazer advindo de desejos não realizados. Só que lá vem o pai. Ele é o elemento que subtrai a mãe dessa criança do berço, que divide o tempo útil com a mãe, com a criança, e logo essa criança saca. Ele é mais poderoso, ele tem força pra esmagar ela quando quiser, embora eventualmente ele também lhe expressa afeto, lhe sacia os desejos. Só que aqui começa o primeiro desobramento ambivalente dentro da sentimentalidade primitiva desse pirralho. Ele gosta do pai, ao mesmo tempo que sabe que ele é uma barreira pra completa posse da mãe. Aqui começa uma crise emocional da sua vida, uma realidade que se tornará óbvia só na vida adulta, que nem todo objeto de desejo de uma criança, adolescente ou adulto será alcançado. Em outras palavras, a não ser que você seja um psicopata, você tem que aceitar que não é a única criatura vivendo no mundo, que esse é um mundo de disputa, de negociação por objetos de desejo. Apesar do princípio de prazer moldar os nossos projetos pessoais, a gente deve ter aprendido naquele momento inicial da infância que nem tudo é como a gente quer. O pai é o primeiro que tira, digamos, a mãe de uma criança. Quanto mais essa criança amadurece dia a dia, ela nota que ser independente implica em ter que abrir mão dessa mãe e do cuidado absoluto de seus desejos. E eis que logo ela vai ter que se alimentar sozinha, que ir ao banheiro sem ninguém pra limpar, etc, 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 até o momento que ela vai ter que estar pagando suas próprias contas e virar um adulto feio, forte e formal como todos nós. Há uma discussão eterna sobre quão literal essa narrativa do complexo de Édipo é. Eu sugiro que não faz sentido nenhum a gente ler ela literalmente como se fosse um momento mágico no qual todos nós estamos destinados como crianças a viver pelo menos uma vez e que mecanicamente nos insere no mundo das regras sociais, da limitação dos nossos desejos e pra falar na linguagem do Freud no surgimento do nosso superego. Eu já falo sobre isso. Interprete como quiser, mas entenda que há uma mudança na noção de ego entre esses dois momentos. Entre uma criança que quando sente o mínimo de desprazer advindo da barriga vazia ou da fralda suja explode, esgoela até alguém vir cuidar e um segundo momento em que você, como pessoa mais madura, tem um pulso firme. Tem que aguentar levar o fora de alguém, por exemplo, ser demitido do emprego e não sair chupando tudo. É sobre essa mudança que Freud está falando. Ser adultos educados e controlados não difere muito de serem indivíduos amordaçados. E o Freud não fala isso supondo que seria melhor pra sociedade se nós tivéssemos plena liberdade pra perseguir nossos instintos. Na verdade, ele fala o contrário. Na verdade, ele acha que isso seria um caos completo. E precisou passar um tempo pra você ter intérpretes de Freud como Wilhelm Reich, como Erich Fromm e Herbert Marcuse promovendo uma liberação sexual e uma mudança dessa dinâmica de repressão pra possibilitar uma revolução social. Essa é outra história. O Freud, antes, é essencialmente um pensador conservador que constata o seu status de civilização, aquele estado do Império Austro-Húngaro de 1900, como a realidade última. Ele vai dizer Nossos egos adultos passam por várias etapas de repressão de instintos básicos, de adestramento, digamos, do nosso lado mais instintual, mais selvagem, um lance que ele chama de S, que a gente geralmente traduz como id. E ele precisou identificar esse desenvolvimento pensando na cronologia da vida humana pra identificar distúrbios mentais. É por isso que ele criou toda essa história. É uma pessoa que sofre de psicopatia. É alguém cujo desenvolvimento foi defeituoso numa etapa em que o superego, essa consciência de regras que vão pra além da minha individualidade, mas que eu carrego comigo, em que esse superego deveria ter se desenvolvido, sido internalizado, mas não foi. O psicopata age-se em um mínimo apreço pela moral, pela dignidade das outras pessoas. Ele é incapaz de sentir empatia e culpa até. Então tudo o que ele faz deve servir a seus desejos, ele vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Por aí vai. Você vai ter que estudar psicologia e depois psicanálise pra saber identificar direito quando cada distúrbio surge, o que está acontecendo na mente da pessoa. Mas considere que o objetivo dessa divisão toda é clínico, no primeiro momento. É criar uma narrativa de desenvolvimento pra mapear desvios mentais que vão de fetiches sexuais moderados até fobias paralisantes. E eu cito Freud aqui no livro Ego e It. O desmoronamento do complexo de Édipo, o investimento objetal na mãe tem que ser abandonado. Essa é a frase seguinte à descrição do complexo de Édipo. Ele fala que esse complexo acaba quando uma criança tem de 2 a 3 anos já. Eu tinha mencionado como essa narrativa freudiana escandaliza algumas pessoas até hoje. Tem como provar que o Freud não está falando de bebês de cólon que fantasia com os peitos da mãe, da mesma forma que um adolescente fantasia com um catálogo de lingerie. Pelo amor, gente. Eu já ouvi até psicanalista profissional falando esse tipo de bobagem. Mas nessa fase não existe nenhum desenvolvimento hormonal nem fisiológico dos genitais pra isso ser possível. Aqui eu recomendo ler um ensaio curtinho chamado Os Instintos e Suas Vicissitudes, de 1915, em que o Freud explica claramente como funcionam esses instintos e qual a diferença entre instinto e pulsão e tal. Pra resumir, o que ele diz é que a fixação com a figura materna vem só do fato de ela ser um objeto que sacia a sua fome. Inicialmente uma criança nem sabe que aquilo é outro ser humano, nem entende a dignidade ontológica da outra pessoa. No fundo, essa criança ainda é um bicho praticamente. E pense no instinto de fome como um ponto de partida para a primeira fixação de um ser humano. Extintos e pulsões em Freud são sempre indiferentes aos seus objetos. Pode ser qualquer objeto, contanto que ele sacia o desprazer inerente às movimentações fisiológicas. Não se individualiza objetos numa frase pré-egoica antes da criação plena do ego e uma criança de qual ainda não tem um ego plenamente desenvolvido. Daí a gente depreende um pessimismo misturado ao otimismo no que o primeiro Freud tem para revelar sobre as nossas existências. Que existe algo de alienante numa vida reduzida ao instinto. Todo instinto é repetitivo, é insaciável, é redundante até. Essa é a realidade do nosso desejo. A humanidade foi além. Ela foi a espécie que não se contentou com esse tipo de existência instintual buscando alguma forma de transcendência. Mas ela está fadada a uma contradição constitutiva. A espécie de experiência vinda do complexo de édipo sugerido pelo Freud é essencialmente o primeiro trauma das nossas vidas. É nossa entrada para uma vida que é constituída por traumas. E essa estrutura traumática vai se repetir a cada projeto que você investir energia e não dar em nada. A cada conta que você não conseguir pagar. A cada amor frustrado, a cada fracasso da sua vida. O Freud até 1920, mais ou menos, vai tentar interpretar esses momentos paradigmáticos da vida como um embate do princípio de prazer e da sua negação. O princípio de realidade. A realidade nua e crua. Esse é o Freud que interpreta sonho dos pacientes tentando decifrar conteúdos inconscientes e reprimidos. Que fala de chiste, de atos falhos. Que revelaria uma verdade mais profunda e oculta do ego. Para ele, nós somos seres em busca incessante por desejos e planos que nunca vão saciar. Carregando um inconsciente imenso, maior que a nossa consciência, que vez e outra salta por aí. E se mostra como um fantasma numa casa assombrada. Depois de 1920, bom, no próximo episódio a gente vê o que acontece. Como Freud se torna uma pessoa muito mais pessimista. No momento em que tira da cartola um conceito de pulsão de morte. Que se contrapõe ao princípio de prazer radicalmente num livro de nome sugestivo. Além do princípio do prazer. Em seguida escreve um texto central para o ateísmo científico moderno chamado Futuro de uma ilusão. E assistindo a subida dos nazistas no poder, chega até a pôr em xeque o futuro da civilização humana. Por ora, já tratamos de um monte de coisa. E podemos fazer um balanço e pensar como o ocidente, até o Freud, pensava o ser humano. A humanidade era o ápice da criação divina. Finalmente tomando as rédeas da história e o controle da natureza através dos últimos avanços científicos. Enriquecimento das nações europeias. Mas será que isso se sustentava mesmo? O Freud inovou por saber articular que nós humanos somos animais forjados em trauma. Cheios de ansiedade e desejos irrealizados. Somos seres que além de destinados a negociar com o desprazer eterno e inevitável advindo dos nossos instintos. São potencialmente neuróticos por causa de algo que aconteceu na primeira infância. E nada vai poder resolver isso de fato. Há casos clínicos que realmente devem ser tratados por profissionais. Mas de forma geral, a normalidade deixa de existir na mente humana. Você nunca vai ser 100% saudável mentalmente. Em partes porque se tornar adulto envolveu ter que ter passado por um bocado de bloqueios, de mini traumas, de repressões. E uma fase extensa em que sua mente trancou basicamente. E o Freud vai chamar de fase da amnésia infantil. E é sério, tenta lembrar dos seus dias quando você tinha 4 anos de idade. Você não vai conseguir. Em resumo, família é igual varíola. Você tem quando é moleque e vai ficar marcado pro resto da vida. Essa era a piadinha favorita do Sartre. Que teve varíola na infância e tinha um rosto inteiro cavocado pela doença. Mas que expressa uma fatalidade da vida humana naquela configuração de mundo. Que tinha acabado de ser descoberta, vamos dizer. Ou reconhecida pelo menos. Críticos posteriores do Freud foram questionar. O quanto dessa realidade da vida psíquica que ele está descrevendo não é historicamente condicionada. Não é a vida que se levava na Viena de 1900. Então será que toda família tem que ser assim? Que toda sociedade tem que criar indivíduos complicados desse jeito? Eu solto essas perguntas pra vocês responderem. Na verdade, psicólogos ainda estão debatendo sobre isso. E só as gerações seguintes, de Kafka aos dadaístas e aos surrealistas. Se deparam com essas interpretações. E se veem na posição de reinterpretar toda a arte. Com base numa visão que inclui pulsões, instintos animalescos e um inconsciente sinistro. Eles constatam a verdade que toda a história da arte e da literatura até então. Tinha contado com um modelo racional, espiritual e carola às vezes de ser humano. Uma versão da mente humana que só dava conta de explicar a consciência. A contribuição a ser feita por aquela geração tinha que ser diferente. Como a gente viu com o Kafka e ainda vai ter que falar quando falar de vanguardas. Com essa turma de meados de 1900, surgiu uma arte que apela pra um retrato do elemento instintivo recém desvendado. Que o celebra e que o incorpora a um novo formato de arte que deverá imitar nossa constituição psíquica. Ligado ao It, ligado a esse lado instintivo do qual Freud fala. Ou então que tematiza nossos traumas de forma mais rigorosa. Aumentando muito a quantidade de temas e complicações a serem exploradas pela literatura e pela música. Esses são todos os desenvolvimentos que a gente viu nos dois episódios sobre a literatura do Kafka. Mas que a gente vai ter que falar ao tratar do surrealismo, do tadaísmo. E ela vai até o cinema experimental, a arte abstrata de hoje. Do rock'n'roll até a música eletrônica. Difícil imaginar a cultura moderna contemporânea sem esses desenvolvimentos. Para quem está interessado em política progressiva, eis porque o século XX é o século do Freud em certa medida. Mesmo que você vai ouvir psicólogos hoje dizendo que Freud está ultrapassado, para a história da cultura ocidental ele é central. Seus intérpretes souberam usar todas essas ideias para virar do avesso ideias sobre os rumos da raça humana, por exemplo. Sobre a imbecilidade das tradições repressivas ligadas à sexualidade e à religiosidade. mesmo que ele, o próprio Freud, não tenha feito isso até chegar ao final da vida só. Em um texto como Além do Princípio de Prazer, de 1920, o Freud fala abertamente sobre o desenvolvimento psíquico de meninas ser fundamentalmente idêntico aos dos meninos. Sobre a bissexualidade intrínseca das crianças até elas chegarem a certa idade e terem suas orientações sexuais definidas. E se isso é um tabu do cão hoje em dia, imagino que não foi na época. Querendo ou não, o Freud tem uma participação singela e indireta nas revoluções sexuais dos anos 30 na Alemanha e nos anos 60 no mundo inteiro. Sua missão decifradora da psique e da sexualidade, uma vez que foi apropriada por artistas, por cientistas, sem dúvida molda a maior liberalidade com que a gente vive nossas vidas hoje. Isso se deve aos seus pupilos, a uma gente magnífica que vai do Frantz Fanon até a Melanie Klein, do Lacan até o Sartre, da Simone de Beauvoir até o Marcuse. Todas essas mentes têm participação nisso. Para dar um desfecho na coisa toda aqui, quem está acompanhando a série desse episódio sobre o Kafka notou que a coisa está virando uma história cultural da Primeira Guerra Mundial, talvez era para ser isso mesmo, e agora eu devo um monte de episódio que eu não tinha planejado. Cada edição está acabando com uma faixa de pós-punk e hoje não será diferente. Fica uma banda irlandesa chamada Virgin Prunes, uma das minhas preferidas, I Am God, de 1986. O próximo episódio finaliza essa discussão sobre o Freud, falando sobre os 20 últimos anos da sua carreira, sobre pulsão de morte e o declínio da crença do progresso humano no período entre guerras. e ah, o podcast chegou a 50 episódios e como eu nunca pedi nada para vocês, não deem like, nem sigam esse canal e viva sua vida aí. Então obrigado por existirem, um beijo no coração para todo mundo que tem comentado nos vídeos e nas redes sociais. E aí How can I talk with you? I have no words Stranger I have no fear before You stretch me to sleep for us Upon my abandon Shut up, call me Neil Brian I will go to sleep I have no need for your sweet world No need for your help I have no need for anything I am God I know someone happy I am God Shut up, call me Neil Brian I am God Shut up, call me Neil Brian You keep me, youik You take me for sick